Explode o coração Na maior velocidade Ele entrou a festa de rumo Os bateando o saco e tem coisas assim Você com o coração Na maior velocidade Ele entrou a festa de rumo A festa de rumo Todas as mãos A festa de rumo Os atraso Os atraso Os atraso Oas sigam O que é o que é o palo O sábado O que é o palo Eu vou tomar o chão de saudade Amor, eu tenho potência esperança Em cidade, volta a brincar Eu vou tomar o chão de saudade Eu vou tomar o chão de saudade Amor, eu tenho potência esperança Em cidade, volta a brincar Eu tenho potência esperança Eu tenho potência esperança Eu tenho potência esperança Eu tenho potência Com tudo, amor, glória e caminhão Com isso de paz Alegría Chega o rio de chateiro E eu vou tomar o chão de saudade Eu vou tomar o chão de saudade Amor, eu tenho potência esperança Com que vai ficar dia a dia Eu tenho potência esperança Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso?